Como a maioria das pessoas é a primeira vez que nós vamos acessar a Deep Web, vamos ver como funciona, né, Breno? Esse computador e a rede nós estamos usando com exclusividade para esse acesso, mesmo porque com pouco conhecimento as chances de pegar um vírus são grandes. É, foi separado um computador só para isso e o cabo de rede também, né, para não infectar os outros computadores aqui da redação, né? Nós já temos o programa instalado aqui, o programa de acesso, então está a carinha aí, normal, vamos ver o que a gente descobre aqui nesse mundo. É, uma coisa que a gente já estava dando uma olhada e descobriu, é que é possível a gente acessar pela Deep Web qualquer site comum, né, se a gente for colocar aqui a RedeTV. É, vamos colocar a RedeTV, por exemplo. Na Deep Web a gente acessa tanto os sites que são restritos à Deep Web como os sites que estão na surface, na superfície. É, porque a RedeTV, ele acessa tranquilo na Deep Web, tanto na Deep Web quanto na internet que a gente usa na nossa casa, normal. Mas os sites da Deep Web a gente não consegue acessar na internet normal. Na internet no tradicional, exatamente. São endereços específicos com letras e números, então, são feitos para serem acessados na Deep Web, né? Vamos ver, vamos voltar lá para um site que só se acessa pela Deep Web. Nós temos aqui um... Aqui a gente tem uma lista, né, de sites que a gente conseguiu, que são exclusivos da Deep Web e, infelizmente, a maioria é... Ilícito, né? Ilícito, né? São sites com compra de cartão de crédito, clonado, sites de pedofilia, sites de compra de remédio ilegal. A Deep Web, ela é um meio de comunicação, de liberdade de expressão para populações como China, Coreia, onde há censura na internet. Só que como todo lugar sempre tem os que usam o bom para o mal, né? Infelizmente. Por esse anonimato que a Deep Web acaba dando para as pessoas, as pessoas se escondem atrás desse anonimato para fazer o mal, né? E a gente está vendo aqui, a maioria dos navegadores são de lá, que você falou, da China, tem aqui da Rússia, tem um até francês aqui. Muitos sites em inglês, em português não tem tanta coisa, né? Não tem, não tem sites em português. Tem o site da Nova Zelândia, mas é isso, a maioria é China, Bangladesh, Rússia, Coreia. E aí eu entrei aqui em alguns para a gente ver, tem muita coisa, né? Porque quem entrar na Deep Web é quem sabe entrar bem da tecnologia, quem sabe entrar bem nos sites bem escondidos. Então, há muitas coisas que a gente vê aqui. Esse aqui vem de Bitcoin, que é a moeda da internet. Então, eles tanto cavam Bitcoins, quanto revendem também. Esse aqui, ó, sobre remédios proibidos. O comércio de medicamentos na Deep Web está praticamente aí em primeiro, entre os primeiros colocados. Nas buscas de procura, né? Medicamentos, drogas. Os links mais acessados. Links mais acessados. É muito fácil, né? Você pode ordenar aqui, pedir um remédio. Esse remédio aqui custa 2.500 dólares. Não é remédio barato. E aí você coloca o seu e-mail, o endereço, eles entregam pelo correio. Bom, pelo menos está aqui. Se você vai receber, não sei. E se não receber, não tem pra onde reclamar. Não dá pra reclamar no Procon. Verdade. Tem sites pornográficos, né? Que a gente encontra muito. Pornografia infantil, né? Pornografia infantil, é. Fotos de garotas menor de idade, né? Esse site aqui é como se fosse um Google da Deep Web. Pra acessar, também, são números, ó. Letras e números. Diversos, né? São cerca de 16, mais ou menos. Então, você precisa ter o endereço certinho. Você tem que saber o que você vai acessar. É, não é você chegar lá e colocar redetv.com.br. Não é qualquer um que tem esse endereço, né? Então, aí, a gente vai procurar, então, aqui, sites em português, né? Em português. Ou sites brasileiros, de repente. Por que não vai nenhum? Ó, é que a gente não sabe mexer muito bem, né? Não conhece muito bem, né? Aí, a gente coloca aqui, fórum, qualquer tipo de fórum. Ele dá alguns endereços, todos esses endereços que a gente comentou sobre números e letras, né? E, enfim, né? Letras aqui e caracteres que a gente não conhece, né? Eu, pelo menos, eu não sei do que se trata. A gente pode tentar entrar e ver o que é aqui. É, não é uma coisa, assim, tão simples, tão clara, né? Pra quem não conhece. Tem muita gente que tenta manter a ordem na internet, na Deep Web. Como tem esse lance de anonimato, né? Não necessariamente você vai conseguir manter a ordem, né? Exatamente. A gente tentando fazer uma busca simples, a gente, ó, olha a dificuldade pra entrar. Porque a gente não conhece os sites. Então, a gente não tem como entrar. Com aquela lista que passaram pra gente, já de sites específicos, a gente, com o endereço, entra mais rápido, né? Esse site, ele, ó, entrou rapidinho. Ele vende cocaína tranquilamente. Aqui, né? Só você... Foto da cocaína, a descrição da cocaína, cocaína boliviana. É, conteúdo totalmente sem censura. Isso aqui, ó, é um site pornográfico com uma garota de seis anos de idade. Meu Deus, isso é um absurdo. Tem um site brasileiro aqui. É, tem grupos de discussão, né? Interesses em comum. Aqui a gente achou um site em português, dessa lista que a gente recebeu, que é um grupo colaborativo de organização de códigos-fonte, né? Que é o pessoal mais da... A área de tecnologia, né? A área de tecnologia, né? E eles se acham lá nesse site, eles devem ter entre eles o site, pra discutir. E troca experiências, troca informação. E ninguém que tá na superfície, né? Na chamada superfície, vai encontrar. Então, eles podem trocar informações de uma forma segura. É aquela curiosidade. As pessoas acham que vão entrar no Deep Web e vão se deparar com um mundo totalmente obscuro. E não é. Tem que saber navegar, tem que ter um endereço, tem que ter acesso. Não é simples assim. É, eu acho que é aquele... O que você falou é que tem que ter os sites. Se você entrar na Deep Web sem ter os endereços, você vai ficar olhando pra tela. Olhando pra tela, uma tela escura. Não adianta, não adianta. Você vai ficar naquela tela principal pra nada. É uma rede de navegação bem restrito. Se você não sabe, se você não tem o endereço, você fica parado. É diferente da tradicional, que uma te leva a outra, um link leva a outra. Aqui não tem nada linkado, um link leva a outra. Você tem que entrar toda vez. Você precisa da cada porta uma chave. Exatamente. Como vimos, não é fácil e nem rápido achar conteúdos interessantes na Deep Web. As páginas demoram pra serem carregadas, devido ao longo caminho que percorrem até chegarem à máquina. No passeio pela Deep Web, encontramos também bibliotecas com livros raros, serviços de mensagens instantâneas, cerca de 50 gigas de livros sobre religião, psicologia e outros assuntos curiosos, além de acervos de músicas e filmes. Existem muitos fóruns com discussões que vão de política internacional a técnicas de programação. Acessar a Deep Web não é ilegal. As pessoas criaram tabus e um medo desproporcional com o conteúdo encontrado na rede. A Deep Web é apenas uma forma mais avançada de procurar as coisas. Ou seja, se você não for uma pessoa perturbada, não vai achar nada de perturbador lá. Se você procurar coisas que não devia, que foram feitas para serem escondidas ou são ilegais, a chance de um hacker ter deixado um vírus para você é grande. Mas, de novo, a regra na Deep Web é basicamente como na internet da superfície. Se você não for atrás de conteúdo impróprio e não fizer downloads sem se certificar de que a fonte é confiável, a probabilidade de infectar seu PC é baixa. A Deep Web tem todo tipo de hacker, mas a maior parte dos navegantes são pessoas comuns, apenas curiosas, como eu e você.